Bom dia, sou psicóloga e desenvolvi um estudo a respeito da lei de Murphy. A seguir, mostrei cenas captadas em um elevador onde o empresário ficou preso e as seis emoções que ele passou. Na primeira fase, vamos mostrar a raiva, mas essa a gente começa com o slow motion. É melhor da puta! É melhor da perna! Vai tomar no cu, caralho, que porra você leva a louco pra parar, justo agora? Ah, vai tomar no cu também a filha da puta da mãe da gota do idiota que não tem você dessa merda. Ah, mas você tá rindo do quê? Ouvi, hein? Tá rindo dela, vai se fuder todo mundo aí também, ah! Na segunda fase, vamos passar pra negação. Ah, não. Não acredito que isso está acontecendo comigo. Justo comigo. Hoje era o dia mais importante da minha vida na minha empresa. Eu ia, agora, numa reunião, a reunião que eu ia colocar com o presidente da empresa e o elevador pra frente. Para! O elevador nunca para! Quando eu entro, ele... Ah, não! Não, não pode ficar com o seu filho. Deve ser pegadinha. Ah, é! Deve ser pegadinha ali. Pra pegar o presidente, ah! Que engraçado! Deixa eu pegar uma pegadinha. Olha lá! A câmera ali, ó! Tô vendo ali! Então, pessoal! Chega, né? Vamos lá! E abriu a porta! Um, dois, cê acabou! Pessoal! 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 Na terceira fase, vamos mostrar duas emoções. A barganha e a aceitação. Deus! Eu sou eu! Ah, eu sou eu! Ah ... Você está mesmo ouvindo? Olha Senhor, eu quero te pedir um favor. mayê! Se o Senhor me tirar aqui desse elevador, amigo, até quando eu conseguir chegar na minha reunião... Eu juro que eu vou, eu vou começar a ajudar velhinhas a atravessar a rua... Eu vou comprar bala no farol... Eu vou reciclar óleo, eu faço de tudo pra sentir a dor melhor. Mas me tira daqui a tempo. E vai. Vai me tirar, é. Vai me tirar pra ficar aqui. Não queria mesmo? Tô tendo um emprego bom aí. Mas quem quer ser presidente? Presidente nem tem graça. Eu tenho faculdade. Presidente também tem faculdade mais? E eu tenho todos os meus dedinhos. Eu não posso. Elevador? Elevador eu tenho no meu prédio. Meu presidente pra quê? Pra você seguir. Na quarta fase a gente vai mostrar a depressão. Eu perdi a região. Eu tenho poder um pouquinho, tá gente? Ah, não quero, não quero, não quero! Eu quero me amar! Eu perdi a região. Eu perdi a região. Na nossa última fase a gente vai mostrar a raiva de novo. O ciclo sempre volta pro começo. É mesmo. O ciclo sempre volta pro cenário. Eu quero uma musiquinha, eu não vi! Voltou! Elevador voltou pro cenário! Vai chegar dentro dessa reunião! Fila da puta!